Você que está em casa sabe que perder um ente querido não é fácil. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Sua família precisa estar preparada, não é verdade? Dá uma olhada nesse lugar. Cemitério Jardim da Eternidade. São 80 mil metros quadrados de ar. Eu vou repetir. 80 mil metros com riveiro de pássaros, lago, capela ecumênica. Um espetáculo. Você nunca viu nada igual. E agora a melhor parte, meninas, por favor. O preço, você que está em casa deve estar se perguntando. Tá, mas quanto custa tudo isso? 40 mil? Não. 30 mil? Também não. Só 8 mil reais. Isso mesmo, 8 mil jazico. Tá muito barato, hein? E as 10 primeiras pessoas que chegarem agora ganham uma lápide personalizada. Isso mesmo, essa aqui é do seu Joacir, mas ela pode ser sua. A hora é agora. Cemitério Jardim da Eternidade. Vem pra cá.